O que você fala, né? Igual o idiota que agrava na bola Meu Deus, por que me abandone? Por que fica longe? Por que não me resta muito bem? Por que eu sou bom? Durante um dia eu te chamo Mas tu não me pones Eu te chamo de noite Mas eu não consigo descansar Mas eu não consigo descansar